O Ordo Pós-Doc é uma associação cultural, antes de mais. É um festival de cinema que vai trazer realizadores, produtores, programadores à cidade e, acima de tudo, a programação é o reencontro do público de cinema da cidade e das cidades à volta da cidade do Porto com o cinema e com o cinema documental na baixa. E o que aconteceu foi que, imediatamente, as salas começaram a encher. Estamos no fim do festival e todos os dias tivemos salas ceias. E com uma oferta muito variada e com uma série de sessões que, por vezes, tiveram temas difíceis, como o desemprego, os direitos humanos e, mesmo assim, nós conseguimos ter três salas simultaneamente cheias. Na baixa do Porto é uma coisa que eu gostava que acontecesse, mas não esperava que acontecesse tão rapidamente. A vida do Porto é uma coisa que acontecesse tão rapidamente. A vida do Porto é uma coisa que acompanha. A vida do Porto é um artigo que acontecesse, mas não é verdade.